Oito atores que nunca mais foram os mesmos após um papel, mano, eu já vi isso aqui de Coringa, hein, velho. Já fiquei com medo disso aqui, mano. Dez famosas cenas de filmes que foram improvisadas, isso aqui eu acho que eu já vi. Onze fantasmas que levaram um cosplay a outro nível, não vou ver. Os filmes mais famosos antes e depois dos efeitos especiais, não quero ver. Vou reagir ao PPP, galera. Aí, cês falam assim, beleza, tchau, obrigado. Vocês têm que reclamar, não, agora tá boa, agora tá boa. Vamos lá, vamos começar agora, hein. Reagir à lenda. É, PPP, não tem essa de, ah, eu passo os três, ah, eu passo não sei o quê. Tem que pegar, não tem, se eu coloquei só o nome pesadão, minha tropa. Ele quer ferrar com a gente. É, eu não quero nem saber, eu pago o meu é raiva, meu parceiro. Eu pego o Libói. O Libói é maçã, não? Já conversa com... E passa uma... Ué, passou o gordinho em chave? Não, 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 esse PPP, não, tá errado, é laranjada, não. O gordinho, meu gordinho Mau Mau, oprimido demais nesse vídeo aqui, viu? Mano, no final, o Libói tá amassando essa lenda. Será que o Libói é o gordinho mais pedido das mulheres? Não tem condição, não. O Libói pegou a vaga do Mau Mau, hein, pai. É, rapaziada. Da Cruz, Prozinho, que tá aqui na casa. E Cláudio Coringa, minha tropa. Vai, mano. Olha, ô, bicho, na moral. Da Cruz e Coringa. Eu já amassei os dois em PPP, não. Coringa, não. Da Cruz nunca trocou. Mano, o Hudson vai contar isso pra sempre, parceiro. Pra sempre, irmão. Não dá, não dá. Ô, mano, o Hudson, ele tá nem empanado na vida, não, irmão. Do jeito que tá aí, eu não pegaria mais o Coringa. Eu tenho até medo disso aí. Antes eu pegaria, amassaria a qualquer hora. Agora eu tô com medo. Galera, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Se você quiser fazer um PPP, se você quiser falar meu nome, pode colocar meu nome aí, tá bom? Por favor, não fiquem preocupados com o que a galera vai xingar. Porque todo mundo tem que entender que isso é uma brincadeira, é um vídeo, é conteúdo. Então, por favor, parem de achar. Ah, se eu falar do Coringa, vou tomar hate. Então, mano, desconsidera. E você que tá me assistindo também, galera. Se você tá indo xingar alguém porque fala meu nome em algum vídeo ou coisa do tipo, de tipo PPP, saiba que isso, mano, é conteúdo, tá ligado? Pro YouTube, coisa do tipo, mano. Eu não fico chateado de ver meu nome nesse tipo de conteúdo, assim. Então, parem de xingar pessoas à toa, assim, só por falar meu nome, tá bom? Por favor. E você que tá falando assim, mano... Meu Deus, eu quero gravar um vídeo, mas não sei se você quer o Coringa porque eu vou tomar muito xingo. Não pense assim, não, mano. Na moral, é muito ruim quando eu vou assistir um react ou que eu vou falar sobre algum vídeo. E todo vídeo é a mesma coisa. Mas, mano, não sei se eu falo o nome do Coringa porque eu tomo muito xingo. Porque, mano, isso é muito ruim, mano. Daqui uns dias, mano, eu vou estar excluído de tudo, tá ligado? Pô, velho. Quem que é o trio? Nobru, Cauê e Gert. Vem, pela foto, os três é bonitinho, certo? Eu quero ver na hora que foi o trio do Utson, parceiro. Depois eu vou ver o Cisno Sarino. Pera aí, ó, presta atenção. Pelas fotos, top, os meninos é lindo, perfeito. O Gert, eu acho que eu já vi ele ao vivo. Ele é meio estranho. Ele não é ruim, não. Ô, mano, esse Utson seria do nada, parceiro. Ô, mano, você deve estar andando na rua, se você encontra o Utson, ele deve ficar assim, não sei, assim, ó. Pra analisar, mano. Não tem base não, o cara tem análise de tudo. Eu acho que o normal era pegar o Nobru, pensar no Cauê e passar o Gert. Era o normal. Ou pegar o Cauê, pensar no Nobru e passar o Gert. O Gert é feio. Ou Gert, não sei. Como é que ele lê o nome daquele filado... Já bugou. Já fez tudo errado o que ele falou que ia acontecer, mano. Eu não vou ser talarica, então eu vou colocar que eu pego o Cauê, mas ele é só na brincadeira. Caramba, que desgraça. O outro não sabe o que é brincadeira, p***. Bota a Gert. Brincadeira. Não precisa explicar, desgraça. Vai tomar no... Que isso, irmão? O Utson começa a xingar do nada, ele fica revoltado, velho. Não precisa, mano. Não vai ser... Brincadeira. Ah, o Caneco, rapaz. O que é isso, velho? Não, não, não. Isso é brincadeira, desgraça. Aqui é só brincadeira. Rapaziada, tem muito nome ainda, mano. Vamos lá, então. Netenho, Yoda e Alanzoca. Yoda? A cara da Aline. Ela nem mexeu, parceiro, aqui, ó. Quando fala Yoda, ó. Vamos lá, então. Netenho, Yoda... Mano, olha a feição da Aline. Mano, eu já vi que eu fico muito por fora das fofocas do que que tá rolando, mano. O que que aconteceu aqui que eu não tô entendendo? Olha a feição da Aline. Caindo na risada, focando na risada, achando graça de tudo no mundo. Quando fala Yoda, olha a cara dela. É senhor do Neto Ex? A Mari... Mano, a Mari é muito deselegante, mano. É senhor do Neto Ex? Nossa, mano, soltou na roda. Ela é muito deselegante, ela é muito deselegante, mano. Mano, mas eu não acho que ela perguntou na maldade, mano. Será que foi na maldade? Eu não sei se foi na maldade, mano. A Mari... Mano, a Mari é muito deselegante, mano. Vamos lá. Pega Alanzoca, tem isso no Netenho e passa o Yoda, porque passado é passado. Passado é passado, pai. Tá ligado? É, né? Cristiano Ronaldo, Neymar e Hudson Mourinho. Ah, vai. Vai. Cabo live. Valeu, Topinho. Boa noite aí, pato. É isso que se faz no PP, parceiro. Ainda colocaram uma foto do robôzão meio oprimido, né? PPP que me embotaram. O robôzão mesmo tá com o teuzão, tá ligado? Galera, ele vai contar o passado. Segundo PPP contra Bach e PlayHard. Eu me sinto bem porque me embota contra uns caras, né? Isso aí tá no currículo do Hudson, mano. Meu Deus! E eu falo, PPP, eu tô no nível de beleza. Agora, botar contra Cristiano Ronaldo. Neymar e Hudson Mourinho. E Neymar? Isso é sacanagem, velho, velho. Isso aqui foi zoeira. Mano, eu tenho certeza que isso foi zoeira, mano. Não tô nem rindo que eu tô PPP. Olha ele tentando se explicar, mano. Quem nunca? Laranjada, bota laranja. Laranjada! Pega o Hudson. Caraca, já... Ela tá com uma porra, ele tá com medo. Eu não sei, não. Mais algum retardo mesmo. Mano, ele nem se ligou nas paradas. Ele só entendeu o que ela falou que pega o Hudson, irmão. Ele nem quis escutar o que ela falou depois. Ela já tá até em pé aqui, ó. Eu não me pegava nesse PPP. Eu não me pegava. Ah, velho. Ó, na broderagem, assim, né? Na brincadeira, eu pego o Hudson. É! A primária! Ela é muito doida! Essa menina é muito doida! Olha! Essas coisas... Ui, é igual o boneco de fosto! Ah, vai tomar no seu... E aqui, dança insana! Olha o gingado, irmão. Olha o gingado. Ele não se conteve, ele tentou fazer a dancinha. Olha o gingado. Essa menina é muito doida! Olha! Olha! Ele conversou dançando. Misericua de água, rapaziada. É isso, vou lançar o último agora. Oxi, amor. Oxi! Excluíram a menina, eu dou, mano. Ai, desculpa, é verdade. Isso é um brócolis? Eu pego o Hudson. O Hudson, a maçã. Penso na banquilha e passo o Lego por cima da cabeça dele. O que é sentido? Tem alguma coisa aí, viu, mano? Tem alguma coisa aí. Ah, porque eu acho que é por causa da outra mulher, né? O último? O quê? Olha! Esse é só um conteúdo pra vocês, hein? Pra... Só pra vocês ficarem chimpando, hein? Que vocês gostam de ficar chimpando mesmo? Esse é o vídeo aqui. Chupando? Quem é gosto de... Vocês vão ficar chimpando internet aí, hein? Tá por ruim, é esse, mano? Você é louco, parceirinho. Você é louco. Você é louco. Mostrar o Jackson, mas vou deixar fora do Jackson. Eu vou achar mais penhão na manhã. Olha o Dado do Jackson. Olha o Dado do Jackson, meu amigo. Eu não conheço quem que é ele, não, velho. Às vezes você sabe ganhar o Jackson. Você sabe que eu jogando com a gente, pô. De vez em quando. Eu fico jogando com a gente, zoando, brincando. Mas não teve jeito, não, mano. Não teve jeito, meu amigo. As manhã não querem. Aí, mano. Aí, taca aqui, ó. Laude Coringa reagindo ao PPP do React do Uds. Aí, daqui a pouco tem. React, sei lá o quê, reagindo ao Laude Coringa reagindo ao PPP do React do Uds. Aí, se liga. Insano, ó. No momento... 420 mil visualizações. Ave Maria. Só o básico. E aí, taca aqui. E aí, taca aqui.